Nicole, já deu a horinha da sua aula de piano. Vamos! Acabou! Eu cansei de brincar sozinha. Eu vou lá chamar minha irmã. Rainara, 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 vem brincar comigo. Não vou brincar, Maria Clara. Tô ocupada. Ocupada com o quê? Com o que você tá ocupada? Vem, vem brincar comigo, vem. Maria Clara, eu já falei que não vou. Eu estou jogando. Ai, deixa eu ver também o que você tá jogando. Não, Maria Clara, você vai ter que fazer perder. Mas eu quero jogar também. Vamos filmar. Olha, Nicole, que legal. Aqui é perto desse azul. Não, Maria Clara. Para, Maria Clara. Vamos estar me atrapalhando. Que legal. Eu também quero jogar. Não, Maria Clara. Eu comecei primeiro. Não. Eu não quero jogar. Eu vou chamar minha mãe também. Oh, mãe. Mamãe, mamãe, mamãe. O que foi, filhinha? Mamãe, a Rainara não quer deixar eu brincar com ela no celular. Ela não quer deixar você brincar com ela, não, minha filha. Oh, judiação. Vamos lá que a mamãe vai conversar com ela, tá bom? Oh, Rainara, minha filha. Que foi, mamãe? Oh, minha filha. Por que você não deixa sua irmãzinha brincar, Rainara? Ela também quer brincar com você. Ela quer jogar. Ensina pra ela, minha filha. Oh, eu comprei o celular e foi pra vocês duas brincar. Não foi pra ficar virando brigada, não. Se não deixar a Maria com ela brincar também, Rainara, eu vou tomar esse celular. Você vai ficar sem celular uma semana. Ah, mãe. Eu vou deixar ela jogar depois. Depois não. Dá pra ela brincar agora. Você já brincou muito. Agora é a vez dela. Ai, é sempre assim. Que saco. Essa menina é muito chata. Toma. Oh, mãe. Ela me chamou de chata. Ai. Minha filha, pra que você tá chamando ela de chata? Coitadinha. Ela é sua irmã mais nova. Você tem que cuidar dela. Não é fazer desse jeito, não. Que saco. Quando você chamar mamãe, nunca mais vou brincar com você. Ai, que jogo difícil. Eu perdi mais uma vez. Ai, não consigo ganhar esse jogo. E ainda minha irmã falou que não vai mais brincar comigo. A E. Não vai brincar comigo. A E. Não vai brincar comigo. Nicole, ela não perde por esperar. Ha, 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 ha. Não vai brincar comigo, não é. E nem vai deixar eu jogar. Olha o que eu faço pro seu queridinho celular! Maria Clara, o que que você fez com o meu celular? Olha, dá uma olhadinha aqui dentro da piscina! Eu não acredito que você fez isso, Maria Clara! É pra pelo menos você parar de bruxar mais chato e aprender a brincar! Ah é? É guerra que você quer? Jogou meu celular na piscina, né? Agora você vai fazer companhia pra ele! Ô mãe, olha o que a Raidara fez!